Ele não podia mais carregar aqueles sacos, não que José não aguentasse, parecia que não aguentava olhando a finura das canelas e dos braços, mas nesse dia especialmente ele trabalhara 4 horas a mais na lavoura para deixar seu patrão satisfeito. Com 5 filhos, havia de garantir sempre um salário todo mês. José quisera muitas vezes mudar para a cidade com sua mulher, mas sem educação tiveram medo de não arrumar emprego e logo depois veio Pedro, depois Joaquim e Maria e então veio Francisco. Quando veio José Júnior, a esposa faleceu. Desde então, ele trabalha arduamente para alimentar as crianças. Pedro, o mais velho, acompanha os irmãos todos os dias às 5 da manhã por 2 quilômetros até chegarem na escola, depois anda mais um até a sua. José não conseguiu vaga para todos no mesmo lugar e lá também não tem condução. Chegou em casa depois de uma hora de caminhada e colocou os sacos de laranja na mesa feita de tábua. Seus filhos dormiam, por exceção de Pedro, que sempre foi mais dedicado aos afazeres de casa e preocupado com o pai esforçado. Ofereceu-lhe ajuda na lavoura, podia trabalhar e deixar que os irmãos investissem o tempo nos estudos, afinal vai que uma hora o velho lhes falta. José não queria ver as crianças trabalhando tão cedo como fora com ele. Gostava de saber que depois da escola, eles iriam brincar no rio e soltar pipa. Maria prefere fazer roupas de capim para sua boneca de pano. Convenceu o filho a ir dormir e assim também o fez. 4 e meia da manhã, José levantou. Não precisava de despertador, não que tivesse um. Seu corpo já se acostumou ao horário. Acordou as crianças, exceto o Júnior que era o mais novo e acordava primeiro. Trocou de roupa e assim foi trabalhar, sem comer nada, para deixar aos filhos. Trabalhou o dia no sol escaldante e uma vez ou outra comia frutas escondido na plantação. Na volta para casa, já estava escuro e a brisa fresca lhe proporcionou um leve relaxamento, o que o fez andar mais devagar. Ao passar pelo caminho de árvores que sempre passava, lá longe avistou uma aparição. Lembrou na hora das histórias que ouvia de seu pai quando era moço. Os lobisomens do cafezal, a noiva do milharal, o espantalho amaldiçoado e até histórias de cães do inferno que visitavam a roça de noite procurando pecadores. José suou frio e quase jurou que tinha mijado nas calças. Só não jurou para não parecer menos macho. Paralisado, não desgrudou os olhos do fantasma branco, a fim de provar a si mesmo que não era real e poderia ir embora. Mas a assombração não sumia. Resolveu então pegar outro caminho. Chegou em casa meia hora mais tarde, o que lhe deu meia hora a menos para dormir. No dia seguinte, estava mais cansado e não conseguia tirar da cabeça o que vira na noite anterior. A caminho do trabalho, viu a figura fantasmagórica lhe esperando. Apressou o passo e nem se lembrava mais como chegou na lavoura. Estava aturdido. José achava que os fantasmas apareciam só de noite. Pode ser que esse seja um especial. Ou que ele seja burro e tenha confundido o dia com a noite porque naquela hora o sol nem nascera. O homem passou o dia trabalhando no automático, sem pensar direito de tanto sono e tanta fome. Comeu umas frutas escondido na plantação. Na volta para casa, quis pegar o caminho das árvores para ter certeza de que o fantasma fora embora. Mas não, ele estava lá. José não conseguia chegar perto, mas cada vez que ele via aquilo, se perguntava se estava louco ou se ele estava errado e Deus existe. E além de existir, mandou uma assombração para lhe punir pela sua descrença e por nunca ter ensinado religião a seus filhos. José se questionava sobre o mundo, sobre o motivo de sua existência. Seria ele uma obra de experimento divino? Talvez esse Deus quisesse testar a bondade humana. Pois então ele escolhera o homem certo. Sempre trabalhou para seu pai sem reclamar. Casou-se com a primeira mulher cuja pureza ele mesmo tirou para honrá-la. Nunca ignorou as necessidades de um filho. Comia frutas escondido do patrão, mas era merecido por tanto trabalho sob o sol. Além disso, esse homem dedicado não quis saber de casar-se de novo só para ter certeza de que não aumentaria a miséria na sua família fazendo mais filhos. Afinal, ele não deixaria que as crianças trabalhassem, logo faltaria alimento em sua casa. José era contra o trabalho infantil. Chegou em casa meia hora mais tarde e para garantir que não visse a aparição no dia seguinte, pediu ao filho que o acordasse meia hora mais cedo. A cada dia José ficava mais cansado e isso começou a atrapalhar seu rendimento no trabalho, além de causar falhas na memória. E assim se foi por quase um mês, acordando mais cedo e chegando mais tarde, a cada dia mais cansado, naquele tempo que não chovia e parecia cada vez mais abafado. Certo dia, ele resolveu enfrentar o fantasma de Deus. Ninguém pode ir contra Deus, mas José não tinha muita crença que ele existia. Mas no diabo ele acreditava. Ah, se acreditava. A história dos cães do inferno lhe impediam de vigiar a prima tomando banho no rio quando eram pequenos. José tinha medo de não ser um fantasma de Deus e sim do diabo. Mas ele havia de achar uma solução para essa vida farta de medo e dúvidas. Nem que ele tivesse que matar o fantasma. Mas antes, lhe perguntaria da sua origem. De repente, ele pareceu ser um homem corajoso, que jamais mijaria nas calças de medo. Chegou no caminho das árvores e foi se aproximando bem, bem devagar, um passo de cada vez. Avistou o enviado do capeta. Nesse momento, um vento surgiu em direção ao homem e começou a ficar mais forte, girando entre as árvores e levando poeira para todo lado. José encolheu os braços em seu peito e foi agachando vagarosamente de olhos fechados em meio à ventania. Seja quem for, o bem ou o mal, descobriu minha intenção. Deus, se és tu, cuide de meus filhos que estarão sozinhos no mundo. E se fores tu, diabo, os deixe de fora disso. Eles são crianças em inocência. Corajosamente, abriu os olhos para encarar seu destino. A aparição voava velozmente em direção ao homem que instantaneamente infartou. As crianças, acordadas por José Júnior, foram a caminho da lavoura procurar o pai. O que aconteceu? Eles se perguntavam. José nunca esquecera dos filhos, nem os deixava sozinhos de noite. Ao chegarem em uma árvore de tronco largo, cheia de galhos secos, avistaram um homem caído no chão. Seria seu pai? Correram, já com lágrimas nos olhos ao reconhecerem o corpo magro do homem que fez de tudo pelos filhos. Mas só tiveram certeza de que era José, quando Pedro tirou a sacolinha branca de seu rosto morto. Mas só tiveram certeza de que era José, quando Pedro tirou a sacolinha branca de seu rosto. O que foi que era José, quando Pedro tirou a sacolinha branca de seu rosto. O que foi que ia fazer? Obrigado.